Ei, motherfuckers, eu sou o Jimmy, esses vagabundo aí são o Matanza Pra gente é um prazer estar aqui de volta a Caxias Maldita cidade do caralho Agradecer aí a Demotape, a Bad Rock, a do caralho voltar pra cá Tô sabendo que os lugares de rock aqui tão acabando Não deixe essa merda acontecer Levantem a cadeira, levantem a bunda da cadeira Vamos fazer alguma coisa, vamos pros lugares de show Vamos prestigiar os shows Que depois não tem mais porra nenhuma Vocês fiquem em casa reclamando Vamos se mexer rapaziada Do caralho da Caxias do Sul